Pois é gente, eu não poderia deixar de colocar aqui esse sangue, essa linhagem que é as combatentes. Eu tenho aqui alguns sangue e essa aqui é nova, não apresentei para vocês. Ela ainda é uma galinha, uma franga que eu comprei faz pouco tempo. Tem uma plumagem aí de cinza. Eu nem sei dizer que plumagem é essa, mas é um cinza com essas penas soltas aí. Não é mútile de cinza, porque o mútile é a ponta da pena que é branca. Essa não, ela se mistura aí. Não é penta também, porque ela tem muita pena cinza e mais escura. Mas é uma plumagem muito bonita, cinza, laciada, vou dizer assim. Laciada também não é porque ela não tem a ponta da pena com aquele anelzinho, que nem aquela galinha que eu tenho aí combatente laciada. Mas a plumagem é diferenciada. Então, como eu acho as plumagens assim, bem rara de se encontrar uma característica, né? Então, eu já adicionei ela aqui. Mas o que eu vou dizer aqui é que ela tem só... Não vou dizer nem que ela tem característica, eu vou dizer que ela tem uma característica, porque ela é combatente. Sangue combatente é muito forte. Vocês sabem aí que ele é bem resistente a muitas coisas, né? É um sangue que a gente apura muito. Não sei a cor do ovo dela, que ela é uma franguinha ainda. Espero que ela não saia. Vou aguardar para mim ver qual é a cor de ovo que ela vai botar. Mas eu gostei que ela tem a cara limpa. Não tem barbela dupla ali, ó. Vocês podem ver aí. Tem um olho amarelo, né? Uma cristinha pequena. E é uma franguinha. Ela tem bem carcaçuda, asa levantada, né? E eu gosto bastante desse estilo de galinha. No sangue combatente, né? Tem uma linhagem aqui que é de ovo azul. Eu venho selecionando. Vocês que acompanham há muito tempo aí sabem que eu tenho umas galinhas... Eu vou dizer mestiça de combatente, né? Mestiça, porque se eu falar combatente mesmo, tem muita gente aí que vai dizer que não é. Mas elas têm o sangue e a linhagem que bota o ovo azul. Uma preta que eu tenho aqui há muito tempo, se vocês forem olhar nos vídeos aí passado meu aí. Talvez no próximo vídeo que eu fizer aí de mais aves. Se vocês quiserem que eu faça mostrando as outras aves aí. Nesse estilo aqui. Apresentando para vocês as matrizes aí, as suas características. Eu vou estar fazendo esse vídeo aí para vocês estarem vendo. E aí eu mostro ela. Boto ela no vídeo e falo sobre ela, né? Isso é uma franga muito bonita. Muito bonita, muito bonita mesmo. Agora a gente vai pegar mais um ali. Acredito eu que é a última das galinhas que eu escolhi aqui. Essa é uma franguinha. Vamos ver se ela rebotar. Quero cruzar ela aí com um galo branco. O meu galo branco mestiço de combatente, né? Com um frango cinza barbudo. Mestiço de combatente também. Que eu selecionei ali. Filho do meu galo combatente. E vamos ver o que é que vai dar. Vai dar um choque de sangue muito bom, acredito eu. Vamos pegar a próxima aí, gente.